Superlotação, agressões, alimentação inadequada, condições insalubres, existe a lista de pontos irregulares que foram encontrados nas unidades prisionais de Uberlândia é grande. Esse levantamento faz parte do relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e apresentou questões negativas, tanto aos internos do presídio, o professor Jacir de Assis, quanto aos internos da penitenciária, professor Pimenta da Veiga. O Vinícius Lemos teve acesso a esse relatório e traz para a gente alguns desses pontos, porque na verdade, né, Vini, nada do que foi colocado nesse relatório é uma novidade. Só que é exatamente este o ponto. Pelo fato de não serem novidades, a gente já deveria estar combatendo essas irregularidades há muito tempo e não deixando que elas se perpetuem dentro do sistema prisional. Boa noite. Oi Lu, oi Zé. Toda essa situação chama atenção pelo seguinte, um presídio, uma penitenciária, um local onde a pessoa tem a liberdade cerceada para cumprir uma pena por conta de algum crime, tem o objetivo de ressocializar essa pessoa e punir. Mas nesses casos, o que a gente percebe é que a punição vai além do que determina a lei e não existe ressocialização. E um detalhe que chama a atenção nesse relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é que ele começou aqui em Uberlândia essas visitas por várias unidades prisionais no Estado. Principalmente porque o presídio Uberlândia 1, ou Jassi de Assis, como a gente sempre se referiu a ele, ele é a unidade prisional com o maior número de denúncias dentro de uma plataforma que serve para isso. Você tem algum tipo de problema ali, é feita essa denúncia nessa plataforma chamada Desencarcera. Então o pessoal vai lá verificar, recebe essa denúncia, é repassado para aqueles órgãos competentes. Bom, a visita, além do pessoal da comissão, que faz parte do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, chamou algumas pessoas para acompanhar, sejam elas do direito ou pessoas que estão ali trabalhando pelos direitos humanos, envolvendo as pessoas que estão presas e também os familiares desses presos. Uma dessas pessoas foi uma advogada que eu entrevistei hoje, ela é citada diretamente no relatório e ela que já acompanha essas denúncias de violação dos direitos humanos. E o que ela encontrou ali, pelo que ela me contou, foi algo ainda pior do que os relatos que ela recebe e dos processos pelos quais, nos quais ela trabalha. Vamos ouvir o que ela disse. Eles ficaram assustados com a situação, eles sabiam das denúncias, mas eles não imaginavam que era tão grave. Desde a comida apodrecida, muitos presos doentes, é muito comum preso aqui, por exemplo, operar de hemorróida, né? Presos machucados, o Mecanismo realmente ficou assustado com o que eles viram. Eu também fiquei, muito. Uma situação que chamou a atenção, está descrito no relatório e que a doutora também falou a respeito, a advogada, é que muitos dos presos precisam se mutilar, automutilação, para que eles recebam atendimento médico adequado. Até porque, muitas vezes, o atendimento, o próprio atendimento médico, tem muita... Ele está muito ligado à questão de segurança do próprio presídio ou da própria penitenciária, sem levar em consideração totalmente o que os protocolos de saúde determinam. Então, existe esse tipo de problema. Aí, os presos que estão ali precisando de algum tipo de atendimento médico, acabam cortando os braços, fazendo vários ferimentos por eles mesmos, para receber esse atendimento. Foram uma série de outras questões que a advogada cita. As células não têm iluminação, não têm água. Por incrível que pareça, quando a gente estava iniciando a inspeção de manhã, milagrosamente a água chegou. Até então, estava cortada a água. A água é suja. As células são escuras. Ao fundo das células tem uma ventana. Todas as ventanas das células foram tampadas. Ou seja, não tem ventilação, não tem iluminação. As células são úmidas. Os presos tentam fazer o mínimo de higienização, mas as células são fétidas, cheiram forte. Superlotação. Pimenta da Veiga. O que eu vi na Pimenta da Veiga? As LGBTs. O fundo do bloco dos LGBTs não tem iluminação. Por diversas vezes, nós tivemos que chegar e perguntar se tinha alguém dentro da cela. As ventanas também são chamadas. As quatro últimas celas do bloco da LGBT não têm iluminação. O bloco feminino da Jassi. Muitas mulheres abandonadas, muitas mulheres todas cortadas o braço, todas estão mutiladas. E o mais absurdo é se uma mulher é presa na região da Nona Risp, todas vêm para a Pimenta. Aí elas recebem um alvará e elas são colocadas para fora da unidade. Muitas não sabem nem onde estão, nem como vão embora. Essa situação da Pimenta da Veiga, que é a penitenciária Uberlândia, um nome dela. Enfim, essa situação é a seguinte, a penitenciária fica longe do centro urbano, longe da zona urbana de Uberlândia. E o caminho que leva até lá, a estrada, que é municipal, não tem nenhum tipo de pavimentação. É terra, é longe, então dificulta muito para aquelas pessoas que vêm de outras unidades, na verdade de outras cidades, e acabam nessa unidade, essas pessoas não sabem quando saem dali, para onde irem. Tem um ponto de ônibus ali, tem que aguardar, o ponto de ônibus não tem cobertura, e também não tem cobertura para as visitas que vão lá frequentemente. Agora tem outro detalhe, o relatório não fala apenas da questão das pessoas presas, mas também fala das questões que envolvem os policiais penais, no sentido de que eles também sofrem com excesso de trabalho, eles acumulam funções e muitos deles, segundo o relatório, também são desencorajados a fazer qualquer tipo de pedido para um atendimento psicológico, por exemplo, porque eles podem perder a carteira funcional e o porte de arma. E a gente sabe que muitos deles acabam sendo ameaçados por conta de lidar ali com pessoas perigosas. A advogada também falou sobre essa questão que foi levantada pelo relatório, o problema com os policiais penais também. Eu já sabia que era ruim, mas é bem pior do que eu esperava. Inclusive, quando da inspeção da pimenta, após o almoço, nós começamos a conversar com a equipe multidisciplinar, porque essa inspeção, ela ouve não só os presos, ela ouve todo mundo. Eu não aguentei, eu comecei a chorar ao saber que para uma pessoa conseguir um atendimento médico, ela tinha que se automutilar, porque ela não conseguiu um atendimento básico. Para mim foi chocante, impactante. Eu fiquei de cama mais três dias após a inspeção. Existe um déficit de agentes penitenciários na unidade, o que gera um esgotamento muito grande dos policiais que estão aqui. Eles estão adoecidos. Existe um assédio moral também entre eles, que é muito forte. Eles estão doentes, o GIR tem que intervir. O GIR é o grupamento de intervenção rápida. Ele não foi feito para fazer serviço diário, como trancar sol, levar uma pessoa ao médico, levar uma pessoa a um atendimento psicossocial. E eles estão tendo que fazer essa função que não é deles. Que não é deles. E, em geral, o GIR tem uma maneira de atuação não muito bacana também. Então, é uma bola de neve. A comissão esteve em Uberlândia no início de maio, em dois dias, nos dias 2 e 3 de maio. As visitas aconteceram primeiro no Uberlândia 1, no presídio Uberlândia 1, e depois na penitenciária Uberlândia 1. As visitas aconteceram entre 9 da manhã e 7 da noite. O pessoal ficou ali cerca de 10 horas fazendo essas visitas, falando com presos, falando com policiais penais. E, muitas vezes, tendo esse serviço, que é determinado por lei, cerceado. A transparência ali também, às vezes, por vezes, foi apontada ali que ela não existe. De qualquer maneira, eles estiveram aqui na cidade e também em outras unidades do Estado. E esse relatório tem mais, cerca de 280 páginas, trazendo as informações de unidade por unidade, o que estava de errado em cada uma delas. São cerca de 280 páginas documentando exatamente o que nós estamos falando. Nada aqui do que foi dito até agora foi inventado. Isso está devidamente documentado. E o que nos chama a atenção é que, no momento onde a discussão sobre ressocialização, sobre o sistema carcerário está em voga, a gente tem aí, segundo o Conselho Nacional de Justiça, Minas Gerais é o segundo maior número de unidades prisionais do país. E se dentro desse número alarmante de 182 unidades prisionais, espalhadas pelas 19 regiões de segurança pública da cidade, nós temos aí uma população carcerária que vive sob essas condições, como é que a gente quer ressocializar alguém? E não é o discurso de, ah, se não quer viver sob condições terríveis, não vai para a cadeia. Não, porque ninguém aqui tem teto de aço, não. Todo mundo tem telhado de vidro. A partir do momento que a gente comete uma falha, uma ação criminosa, um familiar nosso, nós também seremos submetidos a situações como essa. E não adianta a gente ter essa população carcerária de 436 pessoas a cada 100 mil habitantes. Para você ter ideia, segundo dados atualizados do Conselho Nacional de Justiça, nós temos em Minas Gerais 93.859 pessoas em situação de privação de liberdade, que fazem parte do sistema prisional. São 89.730 homens e 4.119 mulheres que são privadas de liberdade aqui no Estado. Todas essas pessoas que vão voltar para a rua em algum determinado momento. Em um ponto aí da sentença, eles vão acabar estando aqui do lado de fora. Você prefere que uma pessoa que sai da cadeia, saia com um comportamento onde ela consiga se ressocializar e largar a vida do crime, ou você prefere que ela saia feito um cão feroz que foi amordaçado e mantido sob tortura, saindo, mordendo todo mundo, atacando todo mundo, vítima de um sistema que não consegue lidar com o ser humano da forma que ele merece? Nós estamos falando de condições humanitárias. Nós estamos falando de discussões que chegam aí a amplo conhecimento, que são aí pautas mundiais. E não é possível que o Brasil novamente vai ficar para trás nessa situação. Que esse relatório levantado pelo Conselho seja utilizado de base para que a gente consiga fazer as alterações aí necessárias para se manter o mínimo de dignidade dentro das unidades prisionais. E em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública disse que os dados do relatório estão relacionados a nove das 224 unidades responsáveis por adultos e adolescentes no Estado. A Secretaria não considera que os relatos podem ser generalizados a todo o sistema prisional e o sócio-educativo do Estado. A pasta salienta ainda que problemas como superlotação em algumas unidades são realidade não só em Minas, mas em todo o país. A Sejuspe disse que não compactua com eventuais desvios de conduta de qualquer servidor e tem uma postura de apuração rápida para casos relacionados a possíveis abusos. A Secretaria tem uma corrigidoria própria e o Estado uma ouvidoria do sistema prisional e sócio-educativo.